Salve, salve, rapaziada, certo? Então, quadro novo, dessa vez, como filmar skate. Faço uma dica isso aí pra você que tá a frente de começar um canal, fazer uns videozinhos, ser eu mesmo, postar no Instagram. Postei no Instagram, né, uma foto perguntando a galera quais eram as maiores dúvidas dela em relação a filmar skate. Percebi que a maioria das pessoas tem dúvida pra filmar a linha. Montei um setup completo aqui pra poder filmar uma linha. O setup consiste em uma lente fichiai, né, essa lentezinha, microfone, telefone, powerbank pra deixar a sua bateria sempre carregada. E esse suporte aqui de palco selfie, né, pra você poder segurar o seu telefone. Coloquei como esses acessórios essenciais, né, pra você poder fazer uma filmagem meio profissional. Vamos filmar umas linhas da galera aqui, tentar fazer a mesma linha, mais ou menos no mesmo ângulo, pra vocês verem a diferença que é fazer tirando as coisas. Tirando o microfone, tirando o suporte, o handle, tirando a lente. Espero que esse vídeo ajude muita gente. É isso, vamos começar a filmar skate, porque aqui é canal de skate. Ó, primeira linha, setup completo e câmera do telefone com foco e exposição travada. Mesma linha agora, só que agora com a câmera do telefone no automático. Mesma linha agora, só que agora é com o telefone no automático e sem o áudio do microfone. Áudio direto do microfone do celular. Bom, agora, o que eu acho que é o mais difícil, celular na mão, só o celular e a lente, que já dá uma ajudada e tentar filmar do mesmo jeito. O problema com o celular na mão é que não dá pro celular ficar tão baixo. Eu não consigo filmar, tipo assim, ó. Não consigo filmar muito assim, mas eu vou tentar, né? Ver se eu não perdi nada. Então, ó, nessa imagem você já pode notar que eu filmei tudo errado, porque é muito difícil filmar o celular na mão e a lente. Fora que a lente é uma lente fichar e que já abre bastante ajuda, né? Se você tivesse pelo menos um handle de cano PVC já ajuda muito, porque você posiciona o telefone mais virado pra cima e isso ajuda. Próximo agora é somente o telefone sem lente, sem nada, só o telefone. Que eu acho que não dá pra filmar a linha só com o telefone, não é, Rodrigo? É lógico, mas se você tiver um modelo muito mais sexy, muito mais sensual, dando um rolê, umas manobras muito mais com malevolência, facilita muito mais o vídeo. Você liga só aqui, ó. Tipo assim, no estilo, no estilo. Muito mais louco. Então é isso, celular na mão, sem lente, sem nada. É a pior. Esses foram os testes que eu fiz e nesses testes eu percebi uma coisa. Esse telefone que eu tô usando, ele tem um sistema de estabilização ótica. Eu tive que baixar um aplicativo pra poder desligar esse sistema, só que infelizmente esse aplicativo ficou com a marca d'água. Se o seu telefone não tem estabilização ótica, é melhor, porque não fica aparecendo as bordas da lente, igual nessa imagem que você vai ver agora. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha atendido a expectativa de todo mundo que assistiu. A dica que eu dou pra vocês também é o seguinte. Já que você tá gravando com o celular e tal, tenta gravar de dia. De dia, a imagem de qualquer telefone é boa, então tenta gravar sempre de dia. Porque aí as imagens pro seu vídeo ficam bem melhores. E lembra também que a imagem é 60% do vídeo. Os outros 40% é o áudio. Se importe com o áudio. Isso faz muita diferença. Qualquer pessoa assistiu um vídeo com a imagem ruim e o áudio bom. Mas ninguém assistiu um vídeo com a imagem boa e o áudio ruim. Fica a dica. Nós estamos juntos. Quem ganha o skate. Valeu. Fica a dica. Fica a dica.